Meus amados, nosso futuro estará sendo criado pelo que fizermos hoje, aqui, agora. Agora, o que você fizer, quando a palavra for anunciada, vai garantir o seu futuro, em todas as áreas, tremendamente abençoado, e em particular, nas questões financeiras. Então, Deus nos deu esta inspiração, aliás, foi através do Bispo Mussalam, para o nosso quadro deste mês. Diz, aquele que pratica a palavra do Senhor, pratica, tem a chave da vitória em suas mãos. E Isaías disse isto, olha só, Isaías 14, 24, diz, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, Como eu pensei, assim sucederá, como eu determinei, assim se efetuará. Então, o Senhor está dizendo, vai suceder e vai se efetuar, como Ele diz. Porque o homem faz planos, pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, vem do Senhor. Por quê? Há caminhos que parecem de luz, mas ao cabo, dão em caminhos de morte. Então, como eu disse, vai suceder, como eu determinei, vai se efetuar, vai acontecer. Então, meus amados, peço sua generosa atenção, porque eu tenho que lhe dizer, que nós temos que praticar, diz que quem pratica, nós temos que praticar um exercício espiritual, que está ligado às nossas finanças, porque foi assim que Deus pensou e foi assim que Ele determinou, para acontecer o que nós queremos, que é a provisão de Deus. Então, praticar a sementeira do dízimo e da oferta, por amor a Deus, por obediência ao Senhor, para vermos frutos, para vermos prosperidade, se eu não praticar isto, não acontecerá nada. Não perco a salvação, não vou para o inferno, Deus não tira o nome do livro da vida, mas eu não vejo resultados na minha vida. Deus quer a nossa fidelidade, para termos os benefícios da sua fidelidade. Se não for como Deus pensou, e como Deus determinou, não se efetuará. Então, nós temos um coração aberto, meus filhos na fé. Coração aberto, com a intenção da sementeira, porque lá fora, há muitos feridos nesta guerra da vida, há muitas pessoas sofridas, há muitas pessoas abandonadas, há muitas pessoas morrendo, sem esperança, porque nunca ouviram a respeito de Jesus. Então, nós somos um povo que tem o coração quebrantado, e que Deus levantou, para abençoar os quebrados da vida. Veja quantas pessoas ligam aqui para a igreja, chorando, desesperadas, ouvi a palavra, ouvi a palavra. Então, esta é a nossa função. Nós somos um povo quebrantado, para os quebrados. Nós estamos juntos, o apóstolo, os bispos, a igreja, estamos juntos levando a palavra, a cura e a libertação pela rádio, pela televisão, pelo satélite, pelas mídias sociais, pela rede internacional. Amados, sem a prática do dizimar e ofertar, não há resultados. Não há resultados. Se eu não pegar a minha semente, e jogá-la na terra fértil de Deus, não há resultados. Não há conquistas. Não há realizações. Não há sequer, o vislumbrar da vida vitoriosa, na área financeira. Sem a prática, do dizimar e do ofertar. Eu, esta semana, falei com o empresário da igreja, irmão João, está conosco esta manhã? Irmão João, falou comigo. Irmão João, estava falando comigo, ele disse, apóstolo Miguel Anjo, ele estava lançando uma semente de um dízimo, ele me disse, apóstolo, eu sou empresário, e eu tenho uma noção correta, depois que eu lhe ouvi, depois que eu aprendi, que sou dizimista do meu salário, e agora, estou chegando no final do ano, o meu contador, não sei se foi o contador, alguém fez as contas dele, disse, eu tenho um lucro, até agora, de tanto. Então, eu estou dizimando, o lucro da minha empresa. E ele me disse uma coisa muito curiosa, ele disse, apóstolo, eu tenho muitos anos de igreja, mas, realmente, eu só comecei a prosperar, quando eu passei a dizimar. Isso me disse um empresário. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma fonte, eu dizimo da minha fonte. Se eu sou alguém ligado a um empreendimento, o meu empreendimento, tem que ser fiel a Deus, porque senão ele está descoberto. Amado, a oferta, é um voto sacrificial, que nós fazemos, por amor a Deus. Mas, o dízimo, tem que ser, daquilo que ganhamos, da nossa empresa, dos nossos negócios, senão, você tem, a benção no teu salário, mas, você não tem a benção, na tua empresa. Então, ele mandou, uma semente grande, disse, este é o lucro, que eu tive até agora. Eu disse, irmão, que pensamento bíblico, espiritual. Eu disse, aposta, eu só comecei a prosperar, verdadeiramente, depois que eu comecei a dizimar. Depois que eu comecei, a praticar, o dízimo e a oferta. Aí estão os meus resultados. Aí estão as minhas conquistas, aí estão as minhas realizações. Então, eu, muitas vezes, falo, com empresários, e ouço, muitas vezes, dizendo, empreendedores, empresários, comerciantes, enfim, tudo está duro, tudo está difícil. Verdade, mas Deus tem uma promessa. Ou eu acredito, ou não acredito. Deus tem promessa. Ele disse, que tem que haver a prosperidade, fruto, que ele repreenderia o deverador, e que as nossas mãos, não seriam o quê? Stéreis. Ou seja, não há trabalho para perder. Eu não trabalho, para depois, outros levarem o que eu ganho. Não. Então, essa promessa, implica, em que você, que é um empreendedor, um comerciante, um empresário, tenha, porque, você pode dar, até 10 mil reais por mês, na igreja, mas se a tua empresa, os teus negócios, não dizimarem, eles estão descobertos. Então, eu queria lhe encorajar, por que que eu digo isto? Porque eu sempre pratiquei o dízimo. São 47 anos já, da obra de Deus, são 42 anos e meio de pastor, e eu aprendi, cedo, lá atrás, que é dando, que se recebe. Então, você tem que experimentar, o poder da fé, para ver, como Deus suple, a fé no Deus vivo, a fé, na verdade bíblica, semear com fé, porque ele disse, como eu pensei, vai suceder, o que que Deus pensou, a meu respeito, e teu respeito? Toda a provisão, toda a abundância, diz, como eu determinei, como é que Deus determinou? Através do dízimo e da oferta, só que o diabo tem, o geriza esta palavra, dízimo, oferta, o geriza, por que? Porque no momento, em que você começa, a praticar isto, na tua vida, tem um ato de ousadia, diz, eu vou praticar, a minha empresa, o meu salão, a minha loja, a minha padaria, os meus negócios, quando você determina isto, acabou, começa o taxímetro a contar, a bênção se manifesta, a bênção se manifesta, então, pratique isto, acredite, você tem que dar um, um voto, eu até nem usaria esta palavra, um voto de confiança, naquilo que tinha ensinado, nesta igreja, você que está lá, do outro lado, você não vem a igreja, e você deixa de dizimar, você pensa assim, eu não estou na igreja, não tenho dizimar, mas você é igreja, mesmo em casa, os teus negócios, fazem parte da benção de Deus, você tem o que tem, porque Deus te deu, o homem não tem coisa alguma, se do céu não lhe for dado, tem, porque é Deus que tem, dado, eu sempre ponho isto aqui, pensando, os senhores sabem, que eu tenho um carro maravilhoso, um Fox, cento e poucos mil reais, eu nunca comprei nenhum carro, igual a esse, jamais, eu não iria gastar esse dinheiro, num carro, mas eu ganhei de presente, nosso juiz, me deu de presente, eu tenho um carro maravilhoso, dado, porque Deus, tocou o coração, do doutor Roberto, para me dar, porque, isso tudo, é um processo, você semeia aqui, e colhe lá, não é verdade? Então, pratica, eu queria terminar, só lembrando, um fato, muito curioso, você sabe, que há pessoas, quando, tem que fazer alguma coisa, eu preciso de uma escada, um escadote, encosta o escadote, sobe no escadote, para ir lá, trocar a lâmpada, mas há pessoas, que quando tem que, trocar uma lâmpada, tem que, trocar alguma coisa, e que precisa do escadote, ficam que outros, ficam esperando que outros, segurem, o escadote, para ela subir, amado, acreditar, ouça, acreditar, é a força, que nos permite, subir, os maiores degraus, na escada da vida, acreditar, chegar, porque, bispo, coloca isso aqui, por favor, essa imagem, que o irmão da goleza, não existe elevador, até o sucesso, você precisa de subir, pela escada, o sucesso, o êxito, você não entra no elevador, e carrega no sétimo andar, e vai lá, está um processo, é degrau, a degrau, é o trabalho, é a firmeza, nos comprometimentos, com Deus, e a vida, começa a subir, a vida, começa a subir, degrau, por degrau, esta é a promessa, de Deus, então, Deus quer sucesso, para a minha vida, sim, Ele não quer, que eu entre ali, no elevador da igreja, e diga, já estou lá, Ele quer, que eu, de glória, em glória, dia a dia, bispo, coloca essa frase aí, por favor, porque isso, mexe com o meu coração, acreditar, é a força, que nos permite, subir, os maiores, degraus, na escada da vida, olha, tem gente aqui, sonhando ser médico, ser engenheiro, arquiteto, advogado, tem gente pensando, um empreendimento, vou montar a minha loja, vou montar o meu negócio, Amado, acredite, acreditar, é a força, que você precisa, eu não posso, acreditar por você, Amado, não posso, isto é individual, sou eu e Deus, você e Deus, então, esta manhã, que manhã gloriosa, de nós dizermos, como Deus pensou, como Ele determinou, vai ser efetuado, Amém, Deus jurou, olha filho, Deus jurou, Deus jurou, e se Deus jurou, é como Ele determinou, é assim que vai acontecer, a bondade, ah, você pode se livrar, de dívidas, a partir disso, porque Jesus disse a Paulo, a ninguém, fiqueis devendo, coisa alguma, a ninguém, Deus não quer dívidas, estamos chegando ao final do ano, não vamos chegar no dia 31, e virar a página, da agenda, e dizer, estou no novo ano, carregando problemas, do ano passado, não, 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 isso não é de Deus, o que Deus quer, é que nós tenhamos, sobrando, para emprestar, e não tomar emprestar, por isso, Ele abre os tesouros do céu, aquele que lhe é fiel, amém? 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 Legenda Adriana Zanotto